Eu me juro enquanto eu gosto A pesadinha que você usou Eu trabalho é certo, não, mas eu gosto Se a gente finge que sim Eu quero acreditar o que eu te juro Quando você tá em cima de mim Ah, ah, ah Mas uma coisa é sentido, ah Eu tenho que ser um momento de te encontrar Quem te me manda as cores da roda Que vocês queiram, ah Eu não posso ser um cego Eu não quero amigo Mas eu não posso ser um cego Eu não posso ser um cego Se você não se finge comigo Eu não posso ser um cego 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 Oh, 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 oh Posso esquecer Sem as suas mãos Em outra dimensão Onde nós vamos estar Em paz Mais uma coisa eu senti mudar Mais uma coisa eu senti mudar Se você é assim Onde nós vamos estar Se você é assim Se você é assim Se você é assim Se você é assim Obrigado.